Música 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 Acho que ter jogado no meio né Música 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 O que é que ele falou? O que ele falou? O que ele falou? Hoje você tá abrindo aquele dia que você foi sorte de... Eu acho que foi só jeito, gente. Olha o seu guiado. Uta, uta! e aí olha aí joguei safe velho se não falasse para você lutar você nem ia lutar velho eu ia lutar sim nossa acho que não dá para dar nada, deve ser certo acho que foi bom tirar ult dele aquela hora foi porque agora ele está papel ele não vai ter coragem, não vai nossa deve desistir da vida e você acha que foi sorte para esse campeante? essa eu joguei 10 aí não tem muita mentira você está cheio de burro, não é que você assustou? não tem muita mentira se tu conseguiria assustar joguei demais não está sério não tem muito desistimente está no dia dos caras e assim você chega de mais e vai estar mais choque não tem muita mentira não tem certeza que está no dia dos caras Morreu pra quê? Vixe, quis seguir a vida. Só o outro. O que é? Fechou o x1. Então, mano, o que tu achou? Ele já ia, tava voltando meus puxão de novo. . 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 Nossa, muito stun. O que é o ptow? Tomei o not up dele depois do... . . Tem uma kill aqui de graça. Aqui eu coloco. Tem bola aqui, mano. Então pega ele. Só vaza. Valeu, jubileu. Bidbin de uma DC. Vou deixar que eu mato. Depois os cara falam que é sorte de principiante. Crica, só crica. Não vai, cara, não vai, caída. Não vai, cara, não vai, cara. Não vai, cara. Não vai, cara. Não vai, cara. Só crica. Não vai, cara. Não vai, cara. Eu acho que você é linda. Todo viado. O cara é revu. O cara vai morrer ainda, leva aí. Não vai, cara. Não vai, cara. É, tá chato, cara. 2G9. Throne, quando nós ficamos muito violentos assim com o Thresh level. Ah, tá apertado level 16. Outra, outra. Da FF, esse cara. Eu lembro quando começa a ganhar com da FF. Não, agora não. Nada. Ó o cara da minha matéria. Bugou a TV dele. Espero fechar a agulha, velho. Não tem como pegar aqui dentro da GG, mas são de... Super Minhas aqui. Isso aqui ajuda. Da FF agora, vai. Não dá, velho. É.